Bom dia a todos que estão nos acompanhando pelo Centro Espírita Chico Xavier, mais uma manhã de domingo, com muita energia, com muita luz, que possamos absorver todo o conhecimento aqui ministrado e que sirva de impulso para que a gente tenha uma ótima semana. Hoje temos um convidado muito especial, o Edgar Miguel, escritor, expositor espírita, ele é responsável pelo Departamento de Mediunidade e Assistência Espiritual da UJ Intermunicipal Buru, ele já esteve em nossa casa o ano passado, fez uma palestra belíssima, e tenho certeza que hoje, novamente, ele vai estar encontrando as melhores palavras para nos presentear. Então, antes de passar a palavra para o Edgar, vamos fazer a nossa prece inicial, vamos fazer essa conexão com o nosso querido Mestre Jesus, essa conexão com a espiritualidade maior que sempre nos assiste, com os nossos queridos mentores, que estão ao nosso lado, nos apoiando, nos intuindo, da melhor maneira. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajouro a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda por tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrazar a terra, deixar-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, vós, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir um dia a vossa divina imagem. Que assim seja. então agora eu passo a palavra para o nosso querido amigo Edgar, que você possa iluminar-nos bastante com todas as suas palavras. Muito obrigado, José. Que prece especial que você fez hoje. A prece de Cáritas vale a palestra já, porque se a gente observar cada palavra dela, ela contém muitas formas de pensar e que nos ajudam a agir na vida de uma forma que indiscutivelmente é capaz de nos fazer muito bem. E o José disse de uma forma suave essa prece que é emblemática. Bem, eu gostaria de agradecer a casa pelo convite que, puxa, me honra profundamente porque é uma oportunidade de reflexão que eu que me permite. Uma reflexão que a gente consegue fazer em conjunto, em grupo com todos vocês que estão presentes. E isso faz toda a diferença, porque refletir sobre essas questões profundas de forma coletiva faz com que a gente veja o que a gente está refletindo de uma outra forma. A gente tem uma outra oportunidade de fortalecer isso que a gente pensa e repassar, de repente, essas questões que são necessárias a nós. Que são que precisam ser trazidas para o nosso dia a dia, porque senão a gente fica na teoria, fica no estudo, dentro de uma bolha, protegida, e a gente precisa viver isso que a gente estuda. Então, é uma oportunidade extremamente importante que eu agradeço a casa por me possibilitar. bem, o tema hoje é buscando o amor, buscando o amor, esse misterioso amor que se fala tanto, se canta tanto, que está em tantos textos de toda espécie, e que no final das contas, pelo menos eu, posso dizer que ainda não entendo nada. mas de qualquer forma é fundamental na nossa vida. Que coisa chocante nós entendemos que existe uma questão que é o amor profundamente fundamental em nossa vida, mas que a gente mal entende, que é extremamente misterioso para nós. Esse é o amor, e a gente está permanentemente buscando o amor. Permanentemente. Na verdade, eu não sei se a gente percebe, mas tudo que a gente faz está relacionado a essa busca, no meu entendimento, e eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso, eu gostaria exatamente de causar essa reflexão, colocar o meu ponto de vista para que vocês reflitam aí e se possível a partir dessa reflexão tenhamos nós todos uma postura diferente em relação ao amor. Muito bem. Já foi dito, se não me engano, por André Luiz que nós nos alimentamos de várias coisas, né? o próprio corpo, né? Em termos de questão biológica. Nós precisamos do alimento sólido, nós precisamos da água e nós precisamos do ar, né? Esses três alimentos, né? Nutrem o nosso físico e nos permitem, é um dos grandes fatores, são os grandes fatores que nos permitem estar encarnados. mas se a gente for pensar só nesses três alimentos, a gente vai perceber que eles têm ordens de importância diferenciadas. Talvez a gente possa dizer que a gente pode passar mais de 30 dias sem se alimentar de nada sólido. Eu acho que mais de 30 dias. E não desencarnamos. Nós podemos nos alimentar, nós podemos tomar água, não tomar água, não se alimentar de água por menos de 30 dias, eu suponho. Já nos dizendo que a água talvez seja um alimento mais urgente, mais necessário do que o alimento sólido. Mas, se a gente ficar três ou quatro minutos sem o ar, a gente desencarna. Então, veja a importância do alimento através da respiração. Ele é um alimento muito mais urgente, e, portanto, muito mais necessário para todos nós. E eu não sei se a gente tem consciência muito clara disso. Nós que vivemos muito focados na busca do alimento sólido e líquido, nós que separamos o nosso dia entre antes e depois das refeições, muitas vezes não pensamos de que o alimento ar, oxigênio, ele é mais importante do que todos esses três para o nosso físico. Mesmo quando desencarnados pelos relatos de André Luiz, a gente percebe que através da respiração desencarnada, nós nos alimentamos de quase tudo que é necessário para a manutenção das nossas necessidades no plano espiritual, nos relatos que a gente tem do nosso nível. Agora, eu quero colocar aqui que existe um alimento mais urgente ainda, mais necessário ainda, que é o alimento chamado amor. Por isso é que a gente sente tanta falta do amor. Quando a gente fala de carência afetiva, carência é fome, carência é falta de. carência afetiva é falta do alimento amor. E se vocês pensarem, quase tudo que fazemos está relacionado à busca desse tal alimento chamado amor. Por isso o tema Buscando o Amor. Pensem, o que é no final das contas que a gente está buscando quando a gente tem os nossos relacionamentos afetivos. E aí me permita, eu quero ampliar o alcance do que é relacionamento afetivo. Porque muitas vezes a gente pensa que relacionamento afetivo é aquele relacionamento conjugal, aquele relacionamento de namoro, aquele relacionamento de duas pessoas apenas, como se você tivesse apenas um relacionamento afetivo. Não, eu não vejo dessa forma. Eu entendo que nós só temos relacionamentos afetivos de toda espécie, com todas as pessoas com os quais nós nos relacionamos. Se eu for numa loja daqui a pouco, e eu não vou porque eu estou me preservando, mas se eu for numa loja e eu for mal atendido pelo balconista ou pela balconista, eu vou me sentir muito ofendido, talvez, eu vou me sentir magoado. poxa, e se eu me sinto magoado ou ofendido, significa que há sentimentos envolvidos. Se há sentimentos, entendo eu que nós estamos falando de um relacionamento afetivo, tá certo? Então, eu não consigo ver um relacionamento, um contato pessoal que a gente tenha com qualquer tipo de pessoa que não envolva, que não seja classificado como relacionamento afetivo. nas empresas, quando a gente trabalha, o que que há? O que que a gente busca no trabalho de verdade? Não é só o salário, né? Nós queremos ser aceitos, nós queremos ser respeitados, nós buscamos o alimento da compreensão do outro, nós queremos ser bem tratados, queremos que sejam gentis, acolhedores, conosco, não queremos? Adianta não ter nada disso e ter um excelente salário? Aguentamos receber o alimento do salário e não receber o alimento dessas situações que eu citei? E será, gente, que nas situações que eu citei, que são compreensão, gentileza, respeito, ser ouvido, tudo isso não são filhos aspectos do amor também, aspectos do amor dentro de um relacionamento? Penso que sim. Então, o que nos alimenta de verdade, ou o que buscamos de verdade, é o amor que está misturado em todos os relacionamentos afetivos que a gente vive, todos, eu digo, no trabalho, quando a gente vai comprar alguma coisa, com os vizinhos, sem dúvida, dentro de casa, indiscutivelmente, com o seu cônjuge, com o seu namorado, com aquele que você tem uma relação amorosa, vamos colocar assim, como a gente costuma dizer. Então, gente, fiquem tranquilos, eu não estou com covid, é só uma coriza alérgica, tá? Então, por isso que eu estou um pouco fã, inclusive, mas, fiquem em paz, possivelmente, antes do meio-dia, já passam, coisas naturais da manhã, tá? Então, eu gostaria de chamar a atenção de todos, e gostaria de estar nessa reflexão, a respeito dessa questão, do que, na verdade, nós estamos buscando, qual o nosso grande interesse, em todos os contatos pessoais que a gente tem, né? Nós estamos em busca do amor, sempre. Pensem o que aconteceu, por exemplo, agora nas festas de final de ano, onde, normalmente, a família se reúne, ali, na véspera de Natal, ou na véspera da passagem de ano, vocês já perceberam como é a dinâmica desse encontro familiar? o que acontece ali? Já perceberam? O que que eu, o que que nós estamos buscando nesses encontros? O que que todo mundo ali está buscando? Né? Por que será que uma pessoa que, a gente vê muitas vezes na família, quando cada um traz um prato pra gente se alimentar na ceia, ou no jantar, né? cada um quer trazer um prato melhor, né? E falar sobre ele, o que será que a gente está buscando? Será que não é que, certamente, que as pessoas gostem, que as pessoas nos admirem, a nossa habilidade, que as pessoas fiquem contentes conosco, né? Então, quando a gente percebe Jesus falando do amor, quando a gente vê Jesus agindo na sua trajetória, sempre fazendo referência ao amor, inclusive na grande lei que ele declarou, né? O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como amamos a nós mesmos, o amor está no centro do caminho declarado por Jesus, pelo mestre, e nós precisamos aprofundar o nosso entendimento de como o amor está presente na nossa vida. Então, quando eu coloco para vocês a reflexão de que o amor ele é o grande alimento buscado por todos nós, alimento urgente, alimento fundamental, essa reflexão tem o objetivo da gente entender o que move cada um dos nossos atos, o que está nos impulsionando para a gente fazer o que a gente faz, o que de fato estamos querendo, como que a mecânica disso, como tudo isso funciona, porque se o amor está no centro da nossa vida, nós precisamos ser menos ignorantes em relação a ele, entender um pouquinho mais como as coisas estão funcionando dentro da gente, porque senão a gente fica se debatendo na nossa angústia de amar sem entender como se faz isso, que todos nós já ouvimos a necessidade da caridade, o fora da caridade não há salvação, que como é importante a gente amar, né, se a gente já se debruçou um pouquinho sobre o evangelho, que é um grande manual do relacionamento humano, e que só fala do amor, a gente precisa também dar um passo e ver a mecânica do funcionamento do amor dentro da gente, porque, não sei se vocês já perceberam, não basta a gente ficar lendo o evangelho anos e anos e anos a fio como a gente lê um jornal, né, como a gente lê alguma coisa que não impacta profundamente a nossa vida, não adianta ler o evangelho segundo o espiritismo, ler os evangelhos aí presentes dos nossos apóstolos, como a gente lê algo que a gente simplesmente não sabe fazer e que é tão difícil fazer, assim que a gente fala, né, tão difícil, meu Deus, vou ter que viver vidas para fazer, eu acho que essas considerações elas são um pouco inúteis, nós temos a eternidade para aprender, então, não precisamos ter a angústia de que vai levar muito tempo para a gente aprender, porque a gente tem todo o tempo necessário. Também acho pouco produtivo a gente ficar falando que é difícil, reforçando dentro de nós como se fosse um bloqueio, uma muralha que não é possível ultrapassar. eu acho que a gente precisa se debruçar sobre a questão, sobre o evangelho, sobre o amor, com interesse, com entendimento de que sim, nós somos capazes, e nós temos o tempo, e que se demorar um tempão vai estar tudo bem, até porque cada milímetro que a gente caminha na direção do entendimento do amor, a gente já vai conseguir aproveitar aos imensos benefícios que ele nos traz. Essa ideia de sermos felizes um dia, eu acho tão triste, porque quem de nós não quer ser feliz agora? Todos. E eu acho que está à nossa disposição uma grande quantidade de felicidade agora, agora, no uso da nossa capacidade atual, do nosso entendimento atual, se nos dedicarmos a entender. Então, o meu convite é que a gente jogue fora a visão da dificuldade, que é apenas a visão do quanto de esforço a gente tem que fazer, porque capacidade não nos falta, que a gente jogue fora a ideia de que vai demorar um tempão, ok, que vai demorar um tempão, nós temos tempo, né, que bom que nós temos tempo, e que a gente se debruce com calma, com calma, sem ansiedade, né, com atenção, tipo assim, o que que eu posso entender disso? O que que já foi dito sobre isso? Como que funciona a carência afetiva dentro de mim? por que que eu fiz daquele jeito? Por que que eu me magoei ali? Ou vocês acham que a gente se magoa se não porque a gente fez alguma coisa esperando algo? Sabemos que é isso, né? Sabemos que nós queremos a todo custo receber amor, não é? Não é isso que a gente quer? Será que quando a gente é gentil com o outro, a gente não quer gentileza também? Que quando a gente se dedica mais especialmente a alguém, a gente também não quer uma dedicação especial do outro, não é assim que a gente age? Por que negar? Por que negar que estamos, estamos querendo oferecer uma série de coisas para as pessoas também para receber essas mesmas coisas? É a realidade, gente, é a realidade. E não há problema nenhum em encararmos a realidade, pelo contrário, ela é fundamental para que a gente consiga viver uma vida verdadeira e saber nos conhecer. Esse é o caminho do autoconhecimento, lá tão claramente colocado como necessário na pergunta 919 do livro dos espíritos, nós precisamos nos conhecer. E esse autoconhecimento, ele vem da observação desses pequenos atos que a gente faz. Nós vivemos, enfim, em função de receber amor. é isso que nos move em toda parte, em tudo que fazemos, nós queremos o aplauso, nós queremos o reconhecimento, nós queremos que nos dê importância. E talvez eu possa dizer para vocês que aí está o problema. Que essa expectativa decorrente da nossa fome de amor, que é uma necessidade. Eu não estou dizendo que é errado ter necessidade de amor, de forma nenhuma. É uma necessidade universal, natural, impossível de ser alterada. Mas a forma como a gente satisfaz essa necessidade, esse é o ponto. A forma que a gente tem usado há milênios, possivelmente não está dando resultado. É o que tudo indica. Não está dando resultado. Ou está? A forma como a gente está agindo para conseguir amor está dando resultado, gente. Será? Porque se está dando resultado, nós já somos felizes. Se não está dando resultado, desa lógica que já talvez a gente deva fazer outra coisa. Que talvez a gente deva usar outra estratégia, que talvez alguma coisa no nosso forma, no nosso plano, para nos levar a conseguir a eliminação da nossa carência afetiva, a satisfação dessa necessidade chamada amor, ela precisa ser alterada. e eu fico me perguntando se não foi exatamente isso que Jesus nos trouxe. Nós, incessantemente, estamos, estruturamos a nossa vida pensando e agindo, falando e agindo, com o objetivo de que nos amem. Está certo isso, gente? Não é isso que a gente quer? E não é isso, e não é para isso que a gente faz tudo que a gente faz? Quantas vezes, eu pergunto para vocês, a gente falou sim, querendo falar não, mas falamos sim para que os outros nos aceitem? quantas vezes a gente se matou por dentro, falando sim, querendo a todo custo não fazer aquilo, mas falamos sim, para que alguém não brigue conosco, para que alguém continue ao nosso lado. Quantas vezes fizemos isso, nos destruindo por dentro, no objetivo de estarmos com alguém, mas não alcançando esse objetivo, porque a nossa carência, a nossa fome, a nossa necessidade de amor não foi satisfeita por agirmos desta forma. Isso, só isso, já é um indício de que nós não vamos nessa estratégia conseguir o que a gente deseja. Jesus veio nos colocar qual é o caminho, a forma de nós sermos felizes, ou seja, ele veio nos trazer a fórmula de estarmos satisfeitos em relação ao amor, de não termos esta fome, esta carência de amor que nos mantém de verdade vivos, verdadeiramente vivos. E aí não estou falando de ser encarnado, evidentemente, estou falando de vivermos uma vida plena, uma vida verdadeira. Eu vim trazer vida, e vida em abundância, nos disse Jesus. E entendo eu, ele veio que a forma como nós vamos viver uma vida plena e em abundância será quando nós entendermos e agirmos perante a fórmula que ele colocou. Então, andando mais um pouco, eu disse para vocês que nós vivemos em busca de amor e que todos os nossos atos são para a gente receber o amor das pessoas. Mas se a gente procurar no Evangelho, se a gente procurar nas palavras de Jesus, o que que a gente vai ver? Será que vocês que são mais estudiosos que eu em relação ao Evangelho encontraram lá no Evangelho alguma instrução, algum conselho de Jesus que nos diz, que nos diz, que nos orienta de como sermos amados? Porque eu não encontrei. Vocês, existe alguma? Por favor, me falem. Alguma instrução de Jesus que nos diga faça isso para ser amado? eu não encontrei. E aí eu fico me perguntando, já que isso é tão necessário, tão importante, tão vital, porque é o nosso primordial alimento, será que Jesus esqueceu de nos contar isso? Será que ele desencarnou antes de ter dito o maior dos segredos, aquilo que é mais importante para nós? Vocês acham que isso é possível? Que ele tenha esquecido? não, né? Ele não disse. Sabe por que ele não disse? Sabe qual é a minha conclusão do porquê Jesus não nos deu o conselho que talvez a gente considerasse o mais importante de todos? Que é como ser amado. Sabe por que ele não disse, gente? Porque não é importante. Porque de verdade não é importante em primeiro lugar sermos amados. Porque a nossa busca de amor parece que está sendo feita de forma errada. Parece que nós estamos buscando esse alimento fundamental de um jeito que não nos trará o alimento fundamental. porque se a gente pesquisar o evangelho inteiro o evangelho só fala de dar amor não de recebê-lo. Não é isso. Dar amor é a grande solução. Amar ao próximo como a nós mesmos. Nessa lei não está escrito ser amado. Curioso, né? Como que isso é possível? Por que é possível? Porque ao dar amor nós nos alimentaremos. É claro que é importantíssimo ser amado, mas o ser amado ele é uma colheita do amar. Então nós estamos trabalhando do lado errado. A gente está trabalhando primeiro no receber, se esquecendo de dar. O dar vem em primeiro lugar. Se Jesus nos declarou a lei fundamental que rege o universo, uma das leis fundamentais que rege o universo, que a cada um será dado conforme o que fez antes. Que cada um terá consequência do que pensar, sentir, falar e agir. Então antes eu preciso plantar para depois eu me nutrir, eu ser nutrido. mas tudo indica que na grandeza desse amor que é o amor, que quando nós começarmos a explorar essa semente divina do amor que está dentro de nós, tudo indica que o fato de dar nos nutrirá antes mesmo de recebermos de alguém. o receber do outro será algo grandioso, será algo extremamente importante. Mas a bondade do nosso Pai, que nos fez de uma forma tão especial, tão especial, eu acho que eu não posso dizer de outra forma, nos amando tanto, ele nos fez tão completos que até o alimento mais fundamental da vida eterna, ele fez, ele colocou dentro de nós. Quando amarmos, nós estaremos plenos. Quando amarmos, nós nos completaremos. Olha só que inversão. Não é nos completaremos quando nos amarem, é estaremos completos quando amarmos. Então, parece que a gente está num caminho que não nos levará ao resultado tão desejado. Se isso que eu estou dizendo, se essa interpretação que eu estou fazendo estiver correta, tudo que a gente está fazendo não nos levará à felicidade desejada. Se a minha interpretação, essa interpretação está correta, ela não é minha exatamente, penso eu, nós precisamos investir nosso esforço em amar. Não porque seja um dever, não porque está nos evangelhos, não porque Jesus disse, mas porque isso nos trará felicidade. E não é isso que importa, gente. não é isso que nos move à busca da felicidade. Então, eu gostaria muito que a gente refletisse sobre isso. E aí, eu apelo para uma mensagem, um trechinho de uma mensagem de Joana de Ângeles, que está lá no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda pelo Divaldo, ela fala assim, invariavelmente as pessoas ainda não aprenderam com o homem Jesus a excelência do amor. Pensam que são amadas porque se fazem especiais, esquecendo-se de que por amarem tornam-se especiais. Olha só, gente, olha só se isso não quer dizer exatamente nos dá, veja se isso não está nos dando e reforçando a dica de que ao amarmos, ao darmos de nós, vamos falar assim, ao darmos de nós com verdade, ao darmos de nós descobrindo a alegria de dar, isso nos tornará plenos. É isso que nos torna especiais. nós não somos especiais, nós não somos amados porque nos tornamos especiais, porque fizemos para o outro coisas únicas, porque nos sacrificamos e aí somos amados. Nós nos tornaremos especiais quando amarmos e aí depois nós seremos amados. Os seremos amados funcionam como um a mais, um plus, como um acréscimo, mas quando formos amados, depois de nos realizarmos amando, nós atingiremos a plenitude. Mas eu quero trazer para a prática do dia a dia. Eu não estou falando de alguma coisa que vai acontecer num futuro distante. Eu estou falando de uma mudança de visão das coisas e de como a gente precisa agir agora. Eu estou falando de minúsculos, de minúsculas alterações no porquê fazemos as coisas. No motivo que nos leva a fazer a coisa. Esse é um grande X. Eu não estou falando que a gente não deva ser gentil, que a gente não deva dizer sim ao outro, que a gente não deva ajudar. pelo contrário, eu estou dizendo que a gente deve continuar fazendo tudo isso, mas pelo motivo diferente. Oferecemos alguma coisa para o outro, porque isso nos realiza, porque isso verdadeiramente nos alimenta. E eu estou falando de pequenos gestos. É lá no balcão da loja, é sermos gentis, o que ser gentil me torna feliz. Ah, mas e quando a outra pessoa não for gentil comigo? Eu já consegui o meu alimento, eu fui gentil, porque pelo motivo que me realiza, pelo entendimento do que ao dar eu estou realizando em mim a obra divina. É por isso, gente, que lá na oração de São Francisco está assim, que eu possa mais compreender que ser compreendido. Essa é uma parte da oração de São Francisco que sempre me incomodou. Aliás, a oração inteira me incomoda, me choca. eu sempre me perguntei, meu Deus, meu Deus, como? E por que, melhor dizer, por que que é bom eu mais compreender que ser compreendido? Por que Jesus o Senhor está me pedindo isso? Por que? Se o Senhor me ama como sei que me ama certamente está me dando este conselho para o meu próprio bem, não para que eu cumpra o dever, não porque isso é uma obrigação, mas porque é bom para mim. Então, o Senhor está me dizendo que se eu compreender antes de ser compreendido, eu vou ser feliz, entendo que sim, mas, pergunto eu para Jesus, é tão bom ser compreendido antes, mas, a compreensão do outro é o alimento que se gasta fácil, eu quero ser compreendido agora e no próximo minuto e depois no próximo minuto e próximo minuto para sempre. Todo dia eu quero que me digam que eu sou amado, todo dia eu tenho dúvida se continuam me amando, não é? Todo dia, todo dia, e quando eu erro, eu fico com medo que não me amem mais. Olha que angústia que a gente vive, gente, que angústia terrível é essa, essa insegurança brutal de não saber, ou melhor, de saber que muitas vezes a gente é amado só porque a gente faz tudo que o outro quer, não é? isso não é vida boa, isso não é vida feliz, saber que eu não posso ser eu mesmo para ser amado, saber que eu não posso ser quem sou, dizendo não quando quero dizer não, ou quando, melhor dizendo, não quando quero, mas quando entendo que o correto é não, dizendo, querendo dizer sim, sendo que sim é o correto a se dizer, não é essa uma boa vida, e é por isso que não é difícil a gente concluir no meu entendimento de que o caminho que Jesus nos diz que é o caminho do dar a boa, é um caminho que nos liberta, porque eu estou no controle deste dar, sou eu que vou receber de mim mesmo o que preciso, é dando o que se recebe, diz a regra, e é verdade, só que está oculto na regra receber de quem? E o segredo é que nós recebemos ao dar de verdade de nós mesmos, e quando esperamos receber do outro, nós bloqueamos o receber de nós mesmos, por quê? Porque não demos de verdade, só é possível dar o que a gente tem, e para isso a gente precisa desinvo... desabrochar dentro de nós este ter, precisamos desabrochar isso dentro de nós, para que a gente consiga receber de nós o que a gente precisa, sem ficar esperando do outro esse recebimento, que traz sempre uma angústia, sempre um desespero, sempre uma dor, sempre uma não satisfação. Gente, será que não é exatamente isso que Jesus quis dizer lá no Poço de Jacó, quando ele disse que eu tenho uma água viva que satisfaz a sede para sempre? Será que não é isso que Jesus quis dizer? Que quando a gente descobrir este segredo ou utilizar, trabalhar dentro de nós esse segredo, nós estaremos descobrindo a fonte da água eterna, o dar, o dar e o receber de nós mesmos, plantando a nossa volta, esse dar verdadeiro, essa compreensão, esse perdão, esse consolo, sem esperar ser antes consolado, sem esperar ser antes perdoado, sem esperar ser antes compreendido. Eu acredito na nossa capacidade de fazer isso, acredito na nossa capacidade de fazer micro alterações em nossa vida, mudando pequeninos gestos, pequeninas, pequeninos, pequeninas motivações dentro de nós, querendo de verdade experimentar a grandeza de compreender antes para ser compreendido um dia e olhando para dentro de si e vendo que o próprio pai começa a existir ali, porque a gente abriu espaço para ele, abriu espaço para o próprio coração fazer o seu grande papel que é doar-se nos pequeninos gestos, sem gestos grandiosos, mas dentro da nossa capacidade, dentro do nosso ritmo, dentro do nosso esforço, que nós, se nós somos capazes, eu não tenho a menor dúvida desses pequenos gestos, desculpa, dessa pequena, dessa grande transformação em pequeninos momentos da nossa vida, porque eu falo grande transformação, porque quando eu mudo a minha intenção, o motivo que eu estou fazendo aquilo, eu mudo a minha vida, a doutrina espírita é isso, o Cristo é isso, uma nova forma de viver, não exatamente uma nova forma de viver fora de nós, também, mas antes, uma nova forma de viver dentro de nós, aonde você tem novos motivos para fazer muitas vezes as mesmas coisas, mas por outro motivo, e que isso lhe trará outras consequências, outras colhetas, muito mais vantajosas, só para finalizar, uma vez uma amiga disse assim para mim, e de cara eu não entendo, eu faço tanto bem, às vezes eu pego uma pessoa que eu encontrei na rua e levo para casa, e dou banho, e alimento, e dou remédios, eu ajudo quem eu posso, mesmo assim eu não sou feliz, eu não entendo, e eu disse assim para ela, certamente a lei não está errada, certamente Jesus não se enganou em nos dizer de que amando que nós seremos felizes, deve haver alguma questão, algum item, algum ponto da sua forma de agir que não está condizente com a lei, e o meu entendimento, fazendo uma análise dessa história, é de que nós ainda fazemos o bem esperando que o outro nos compreenda, nos agradeça, nos diga que somos especiais, e quando a gente faz isso, a gente bloqueia o entendimento, ou bloqueia a nascente da geração desse alimento dentro de nós, que nos trará felicidade verdadeira. era isso, gente, que eu gostaria de passar para vocês hoje, evidentemente, passar para mim mesmo, capacidade não nos falta, grandeza não nos falta, só falta a gente perceber que a forma de caminhar dentro de nós é diferente. lembrando com Joana de Ângeles para finalizar, e aí eu já peço que o José Augusto volte para a gente encerrar. Nós pensamos que somos amados porque nos fazemos especiais, mas a gente se esquece de que por amarmos nós vamos nos tornar especiais. então amemos, sigamos o evangelho das pequenas coisas do dia a dia e nós seremos felizes já. Capacidade não nos falta. Muita luz para todos. É isso. Vamos encerrar, José Augusto. Gratidão, Edgar, mais uma vez pelas sábias palavras do pessoal comentando aí. Você pôde abordar muito bem justamente essa questão da busca do amor e eu acho que eu trouxe uma mensagem que serve de inspiração para a nossa oração que é justamente a respeito do amor. Então eu convido a todos a se conectarem novamente já estamos conectados com o Senhor, já estamos conectados com Jesus e assim a gente possa absorver essas energias tão sublimes que saíram das palavras de Edgar que toda espiritualidade nos conduziu que os nossos mentores também nos abraçaram com todo esse amor ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos se eu não tiver amor serei apenas um bronze que ressoa um símbolo que retine ainda que possua o dom das profecias e conheça todos os mistérios que saiba todas as ciências ainda que eu alcance um tal grau de fé que me torne capaz de remover montanhas se eu não tiver amor não serei nada ainda que eu reparta todos os meus bens entre os pobres e deixe então o fogo consumir meu corpo nenhum proveito tiro se não tiver amor o amor é paciente o amor é bondoso não é nada invejoso arrogante orgulhoso jamais é descorteis e nunca interesseiro não se irrita nem guarda rancor no coração detesta a injustiça gosta da verdade tudo desculpa tudo crê tudo espera tudo suporta o amor não terá fim as profecias sim as línguas se calarão e as ciências têm seu termo imperfeito é o nosso conhecimento e também as profecias mas quando vier o que é perfeito o que é imperfeito desaparecerá quando eu era criança falava como criança pensava como criança como criança raciocinava homem homem feito me despojei dos atributos de criança por enquanto enxergamos soblicuamente por um espelho mas um dia nós teremos a visão de face a face por enquanto conheço apenas uma parte mas logo conhecerei como sou por ele conhecido temos agora a fé a esperança o amor mas dos três o mais excelente é o amor esse amor que Jesus homem esteve entre nós nos ensinando esse amor como foi dito pelo Edgar que devemos transmitir as pessoas no fundo do nosso coração com a mais pureza da nossa alma e assim certamente alcançaremos essa plenitude e essa integração mais perfeita com o nosso querido mestre assim encerramos essa manhã de domingo com muita luz e com muito amor que todos tenham uma excelente semana que a paz do mestre esteja conosco hoje e sempre e assim seja parece que estava combinado né Zé é obrigado a todos gente obrigado Edgar um abraço obrigado obrigado o para o tchau